Vamos lá, ó gente, Vitor de Lisboa, quais as vantagens e desvantagens de pintar a óleo ou acrílica? Só pinto com tinta acrílica devido aos odores do óleo, sim gente, tem pessoas que pintam somente com acrílica, acrílica, ela seca mais rápido, tá? Isso não é desvantagem, tem muita gente que acha que é desvantagem a secagem rápido da acrílica, não é desvantagem, é uma vantagem que ela tem. Se você aprendeu a trabalhar com acrílica, eu acredito que nunca mais você vai para o óleo, tá? A acrílica, se tem camadas sobre camadas sobre camadas, a óleo também tem, só que a óleo você tem que esperar secar muitas vezes ou oxidar para você dar as novas camadas. A acrílica você já consegue dar as aguadas, eu estou ensinando isso, gente, tudo nessas aulas aí novas, que vocês vão amar, tenho certeza. E eu ensino a pintar em acrílica, uma tela inteira, deve ser umas 3 a 4 horas de aula, e olha que interessante, é aula gratuita, tá bom? Resolvi, a nossa equipe resolveu, né, dar de presente aí, eu não sei quando que vai ser essas aulas, né, Rafa? Isso aí, então gente, fique esperto aí nos grupos do Telegram, tá? Porque em breve, vamos lançar essas aulas, e eu vou te falar, 7 dias para você assistir as 3 aulas. 7 dias para você assistir as aulas com todos os detalhes possíveis, de pinceladas, cores, efeito de esfumo, efeito de veladura, tudo em uma tela só. Quem assistir as 3 aulas, eu tenho certeza que fará uma pintura maravilhosa, e vai buscar muitos efeitos. Infelizmente, quem perder, talvez vai parar no meio do caminho. Só que, tem um detalhe, essas aulas vão estar no nosso curso online, que será lançado, não sei quando, né, isso vai depender todo da nossa equipe aí, Manéco Araújo, nós não sabemos ainda quando será lançado. Mas eu acho que não vai demorar tanto, tá? Porque nós estamos fazendo novas aulas, e vai ser incluído aí. Quem comprou as aulas, no começo, no primeiro grupo, né, a primeira turma, saiu na vantagem, mas isso foi falado. Porque você compra um curso que tinha tantos vídeos, tantas aulas, agora você pagou X, agora você tem tantas aulas, tá? E tantos vídeos, pelo preço que você pagou. Quem comprou as aulas agora, segundo a turma, pagou um preço X, e quem vai comprar as aulas agora, que são terceira turma, vai passar, vai acabar pagando preço Y, né? Então, é, vamos lá, e aí, o que que é a pergunta, Rafa? Deixa eu ver aqui, tá, ah não, falando sobre a tinta. Então, a tinta acrílica, ô Vitor, é, eu prefiro trabalhar hoje com a tinta acrílica, mas eu dou acabamento a óleo, tá bom? Porque o acabamento a óleo fica muito mais interessante, você cria alguns efeitos de esfumos e veladuras, que ficam mais perfeitos, dá uma harmonia melhor pro quadro. Eu prefiro hoje trabalhar com a tinta acrílica, dando os acabamentos a óleo. Mas eu não excluo a óleo, tá? Eu amo trabalhar com óleo também. Só que tudo vai depender de como é a técnica de cada um, né? Qual que é a técnica que você usa? Qual que é o estilo que você faz? Então, eu prefiro hoje acrílica, pra mim não tem desvantagem e vantagem nenhuma das duas. São duas maravilhosas formas de trabalhar. Isso vai depender de cada um. Então, eu prefiro hoje acrílico, eu prefiro hoje acrílico, eu prefiro hoje acrílico.